Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre o arquétipo da baleia. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre a arte e os arquétipos dos animais, esse vídeo é pra você! As baleias são os maiores mamíferos do planeta Terra e, por conseguinte, são também os maiores cetáceos. As baleias chegam a pesar 140 toneladas e possuir mais de 40 metros. As baleias nunca dormem profundamente, pois elas precisam do oxigênio que existe na superfície. Assim, as baleias são nadadoras conscientes e precisam decidir o momento de respirar. Para dormir, então as baleias entram num estado de semiconsciência, ficando parcialmente acordada e parcialmente dormindo. Uma das principais formas de comunicação entre as baleias é a musicalidade. Sendo assim, segundo os cientistas, as baleias cantam para fins de reprodução. No entanto, as canções das baleias não podem ser escutadas pelos ouvidos humanos, pois elas se comunicam numa frequência abaixo da perceptível. As fêmeas são as figuras mais importantes nas sociedades das baleias. As baleias fêmeas lideram os grupos e ficam com seus filhotes por muitos anos. Um filhote de baleia pode chegar a consumir cerca de 500 litros de leite por dia. De acordo com os biólogos estudiosos da vida nos mares e nos oceanos, a baleia é um mamífero que possivelmente habitou as terras firmes continentais há milhões de anos atrás. De acordo com diferentes tradições históricas e mitológicas, em algum momento teria ocorrido enchentes desastrosas em forma de dilúvios e do degelo, que deram origem a terras submersas pelas grandes massas de água. Muitos símbolos presentes nas gravuras primitivas falam dos rios e das montanhas que foram atravessados por nossos antepassados pré-históricos à medida que tentavam se refugiar nas terras altas e nas áreas secas quando as águas recuaram. O arquétipo da baleia nos lembra das crianças recém-geradas e que se desenvolvem e crescem sob as águas do líquido amniótico que existe nas barrigas de suas mães. O arquétipo da baleia nos reflete a capacidade de captarmos diferentes tipos de frequências sonoras que produzem registros, lembranças e memórias inconscientes dos antigos acontecimentos ocorridos em tempos em que a consciência do individual, o ego e o self ainda não existiam. O arquétipo da baleia nos reflete a clare audiência e a capacidade de se escutar e absorver tanto as frequências muito altas, compostas por elevadas ondas, assim como as mais baixas frequências. O arquétipo da baleia apresenta a ideia de telepatia. A telepatia é um fenômeno que acontece de forma consciente ou semiconsciente, onde os pensamentos são transferidos de uma mente para a outra, gerando um tipo de comunicação que se dá através de meios além dos sentidos físicos, mentais e que une pessoas que estejam profundamente conectadas. Assim, a definição de telepatia mental implica que dois ou mais seres são capazes de partilhar os seus pensamentos com os outros, sem a intervenção dos cinco sentidos, e gerando um tipo de comunicação ultrassensível capaz de captar frequências sonoras altas ou baixas e que trazem registros e lembranças dos antigos acontecimentos. É comum que a telepatia não seja percebida pelos seres, ou seja de maneira parcialmente inconsciente, até um determinado momento, quando o uso desse conhecimento armazenado de forma oculta simplesmente se apresenta. Assim, na grande maioria das vezes, é necessário de um tempo de amadurecimento da mente para que se perceba a intuição telepática, O arquétipo da baleia nos apresenta as nossas capacidades para nos conectarmos com nós mesmos e assim também nos ligarmos com a natureza e com a consciência universal da mente cósmica do todo. O arquétipo da baleia nos ensina a usar sons e frequências para equilibrar nossos corpos emocionais ou mesmo curar nossos corpos físicos. O arquétipo da baleia nos lembra do tambor do xamã e a razão pela qual ele é capaz de proporcionar a paz e a cura, alinhando as frequências internas com os ritmos orgânicos da natureza. O tambor do xamã retrata a frequência sagrada de cura do coração universal. O tambor do xamã sintoniza os corações de todos os seres vivos. Antes do advento da fala e da linguagem primordial, a maioria das tribos permanecia em silêncio a maior parte do tempo, comunicando-se apenas por sinais manuais. Sendo assim, as linguagens ou frequências sonoras que mais comunicavam eram os sons advindos dos elementos da natureza e a comunicação das outras criaturas, os animais. Ao nos aproximarmos do arquétipo da baleia, nos instigamos a examinar as linguagens e os registros diferentes dos registros usuais e que nos permitem descobrir os diferentes níveis de comunicação. E assim, nos envolvemos pelas linguagens que já existem muito antes dos simbolismos criados pelos seres humanos. O ser humano é a única criatura no planeta Terra que pode conhecer diferentes linguagens e aprender distantes idiomas, não se prendendo a um único chamado específico. Assim, é possível ao ser humano encontrar sonoridades específicas que aliviam tensões e expulsam energias negativas. O arquétipo da baleia nos traz a necessidade de encontrarmos os sons e as sonoridades que nos tocam positivamente e que nos levam aos nossos arquivos profundos da mente inconsciente e ancestral. Ao estabelecer conexão com sua mitologia pessoal e com suas memórias ancestrais, surge naturalmente o autoconhecimento que nos direciona para os caminhos futuros e potentes das correntezas incertas da vida. Ao decifrar sua melodia pessoal e seus ritmos na vida, se descobre que a realidade é uma grande sinfonia que acontece em plena harmonia. Ao empregar a voz para abrir a memória, o ser humano se expressa de forma única e pessoal e assim permite-se explorar a própria história contada na alma. Ao nos distanciarmos do arquétipo da baleia, perde-se o contato com o próprio sonar e com o senso de direção. E assim, acaba-se por esquecer que detemos dentro de nós mesmos todas as informações de que precisamos para sobreviver, crescer e alcançar potência nos destinos que nós mesmos escolhemos e detemos. Ao nos distanciarmos do arquétipo da baleia, se distancia dos arquivos mais profundos pelo medo ou pela fraqueza da mente caótica, impulsiva e desorientada. O arquétipo da baleia traz a força de cura dos instrumentos musicais que simbolizam as forças da natureza, como a flauta, o chocalho e o tambor. A baleia nos aproxima do som hipnótico das marés. Ao afundarmos nas águas, escutamos os sons de outra maneira e ao se concentrar, é possível, inclusive, escutar o bater do próprio coração. É justamente desse lugar de escuta que surgem os pensamentos guias que levam para a sabedoria pessoal presente dentro de cada um. O arquétipo da baleia nos lembra que é preciso querer alcançar a sabedoria para que ela se derrame sobre cada um. A sabedoria está nas células, está no DNA, está no próprio arquivo pessoal de cada um. Ao subir para respirar, a baleia também se conecta com a luz e o magnetismo dos astros celestes. Ao subir para respirar, a baleia conecta a terra, a água e os céus. O arquétipo da baleia nos espelha as musicalidades que nos conduzem ao profundo silêncio. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!